Agora nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Hospital Regional de Três Lagoas, o Demetrios Lago Pareja. É o nosso entrevistado do dia, porque a gente quer saber um pouquinho mais sobre o funcionamento do Hospital Regional de Três Lagoas, que foi inaugurado, e a gente quer saber como que está esse atendimento. Demetrios, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana. É um prazer sempre estar aqui com vocês. E estamos à disposição para trazer aí as novidades e tudo aquilo que a gente tem feito. Nós estamos fechando o primeiro mês, né? Já deu 30 dias de funcionamento? Sábado, né? Dia 23. Amanhã, dia 22. Amanhã não. No sábado, dia 22, nós vamos estar fechando um mês. Nós começamos dia 23 de junho, né? 22 de julho, a gente está fechando um mês. E qual a avaliação desse um mês de atendimento, de funcionamento do Hospital Regional de Três Lagoas? É positivo sempre, né? A gente é uma gama muito grande de procedimentos e de processos administrativos que a gente tem que montar, porque nós não estamos só administrando esse início de atividades. Nós já estamos programando todas as atividades do hospital para um futuro próximo. Então, da mesma forma que a gente atende o PS, nós estamos reformando a sala, estamos organizando a sala onde vamos ter a tomografia, a ressonância magnética, estamos fazendo os processos de aquisição dos equipamentos que faltam. Então, todo o escopo de atividades é muito grande e existe ali uma efervescência mesmo. E, além disso, nós já estamos com atendimento. Então, são todos os atendimentos de porta, né? Todo atendimento de procura espontânea, de livre demanda ali do PS pediatra. Quais são os atendimentos, os serviços que são oferecidos hoje no Hospital Regional? Desde o dia 23, estamos atendendo por uma questão até de uma demanda muito grande que havia no Estado e que ainda há, com relação à pediatria. Então, nós estamos atendendo, nós temos um pronto-socorro para atendimento de emergência e urgência, e isso é importante ser esclarecido, é um local onde a comunidade pode buscar o atendimento de emergência e urgência. O atendimento básico, aquela gripinha, febrinha, esse tem que continuar sendo no postinho, né? E, então, nós estamos com livre demanda, né? Se a suspeita é de uma situação mais grave, de uma pneumonia, pode nos procurar. Nós estamos com atendimento de dois médicos de porta, 24 horas, mais toda a estrutura de sala vermelha, que é similar à UTI, toda a estrutura de sala vermelha, sala amarela, semi-UTI, e leite de observação em atendimento de emergência e urgência. Então, a nossa principal atuação nesse mês foi disponibilizar o atendimento de emergência e urgência pediátrico, né? E também o atendimento ambulatorial de, pelo menos, seis especialidades, né? Clínica médica, neurologia clínica, são seis especialidades, e, então, já temos, assim, um número bastante significativo de atendimento. No caso de especialidades, são aquelas demandas dos pacientes que vêm da região ou só da cidade? Da cidade e da região, mas são regulados. Esse não adianta procurar. Não é demanda espontânea, né? Isso, não adianta procurar espontaneamente. Ele vai ter que entrar na rede, né? Então, é aquele atendimento que é feito lá no postinho, e aí o médico do postinho pede para fazer um atendimento especializado. Então, ele entra na regulação e, da regulação, ele vem para... Pois é, é importante a gente ressaltar bem isso, esclarecer, até para as pessoas terem uma noção e saber quando procurar o hospital regional. Então, no caso de especialidades, quando você precisa, por exemplo, qual especialidade? Nós temos a pediatria, a clínica médica, a neurologia, são seis especialidades, não me ocorrem as outras, a pedocrinologia e temos psiquiatria. Então, são seis especialidades que o pessoal vai... E agora, em agosto, nós vamos estar aumentando essas especialidades. E todas elas reguladas, são disponibilizadas para a central de regulação, e a central de regulação faz o agendamento dessas vagas. Então, até por isso que a gente acaba disponibilizando e, às vezes, nem lembra de cor, mas são... Agora, em agosto, nós vamos fechar mais de dez especialidades. E são justamente aquelas especialidades que a central de regulação tem mais dificuldade, entendeu? Sim. Para conseguir. Antes, essas pessoas, por exemplo, que precisavam de uma especialidade dessas, elas iam para onde? Elas acabavam esperando ir para Campo Grande ou esperando a fila andar. Aqui em Três Lagos, existe uma central de... Regulação? De consultas especializadas. Existe um centro de consultas especializadas, onde são ofertadas essas especialidades. Algumas delas, né? Nem todas, mas algumas delas. Então, essa oportunidade que a gente está tendo é de auxiliar essa fila, que, às vezes, demora seis meses. Tem algumas especialidades, até em contato com a Elaine, nossa secretária aqui em Três Lagos, ela, de forma alegre, contando que tem feito a fila andar de forma bastante satisfatória. Mas tem algumas especialidades que são mais difíceis e que existe uma demanda maior, né? De toda a região, né? E aí, essas demandas estavam mais atrapalhadas. E a gente está conseguindo dar vazão a todas elas. Tá, gente. Então, nesses casos dessas especialidades, quem mora em Três Lagos, o Brasilândia, Bataguaçu, enfim, nas cidades aqui da região, Inocência, Selvíria, deve obedecer a central de regulação que faz aquele encaminhamento. Agora, com o hospital regional, é mais rápido esse processo porque reduz a fila. Agora, atendimento para quem precisa já ir diretamente, é o que o senhor colocou bem, pediatria, demanda livre, mas somente casos de urgência e emergência. No caso, por exemplo, a UPA. Ao invés das pessoas procurarem a UPA, elas podem também procurar o hospital regional. São nesses casos, né? Perfeito, nesses casos. Atendimento de emergência e urgência em pediatria. Então, se é uma situação de uma febrinha simples ou, sei lá, algum incômodo de menor importância, é o postinho. Passou disso, um ferimento, às vezes até uma queda, uma contusão, pode nos procurar, nós estamos lá à disposição. Isso só para criança e para os adultos? Vocês têm oferecido atendimento também para os adultos ou ainda não? Bom, Ana, a unidade, ela foi concebida para o atendimento regulado em alta complexidade. Ela não tem esse foco de atendimento de emergência e urgência. Até porque existem os outros pontos de atendimento de emergência e urgência aqui em Três Lagoas, como sede de marco regional. Então, a deficiência, se a gente pode dizer assim, de toda a região, era o atendimento de alta complexidade. Em cardiologia, aquele paciente infartado que tinha que, obrigatoriamente, ir para Campo Grande. Aquele atendimento de UTI pediátrica e que também tinha que ir para Campo Grande. Então, esses atendimentos serão os focos do Hospital Magido Tomé. Atualmente, por uma demanda diferenciada, que até tem a ver com essas viroses, com o inverno, uma demanda muito grande de pacientes pediátricos, o Estado, a Secretaria do Estado de Saúde, nos solicitou para fazer, nesse primeiro momento, um atendimento em pediatria de emergência para ser referência para as cidades. Por enquanto, são esses dois atendimentos. E quais são os próximos atendimentos que vocês vão oferecer? Aí nós vamos caminhar para essa questão da alta complexidade, entendeu? Então, à medida que a gente tiver toda a estrutura organizada, a gente vai caminhar cada vez menos o atendimento de porta ali, de pediátrico, e vamos ser referência em atendimento. O nosso pronto-socorro vai ficar referenciado. Eu vou receber toda a central de regulação, vai mandar todos esses pacientes de maior complexidade em cardiologia, em UTI pediátrica e em cirurgias diversas. Então, a seguir, já no mês de agosto, nós vamos estar encaminhando, durante o mês de agosto ainda estaremos fazendo atendimento pediátrico, mas já no início de setembro, a gente já deve encaminhar para ter UTI pediátrica e ter UTI cirúrgica, né? E a partir de então, clínica cirúrgica, UTI clínica cirúrgica, nós vamos poder atender os... fazer atendimentos de maior complexidade. Exato, porque é necessário ter, né? UTI, por exemplo, quem sofreu um infarto, ele tem que ter uma UTI. Normalmente, ele ia para fazer cateterismo, fazer as coisas... E aí, essa é a nossa terceira fase. Nós vamos estar implantando um equipamento de hemodinâmica e vamos fazer todos os procedimentos, desde a consulta até o atendimento, até procedimentos hemodinâmicos, né? De alta complexidade, cirurgia cardíaca, a gente deve fazer ali. A nossa terceira fase vai ser essa. E quando que começa a terceira fase? Vocês têm que estar funcionando? Nós temos o grande embate é a aquisição dos equipamentos de alta complexidade, o equipamento de hemodinâmica, um equipamento caríssimo, mas já está em processo de aquisição e dentro de dois meses, três meses, a fábrica deve fazer a entrega e a gente já, de imediato, já devemos estar com toda a estrutura montada. Então, se a gente colocar julho, agosto, setembro para entrega, outubro, a gente deve estar outubro, no máximo, no começo de novembro. A gente pode dizer que até dezembro o hospital regional já vai estar 100% funcionando com todos os atendimentos previstos? Nós temos em contrato essa obrigação. São oito meses para estar full, para estar completo, para atendimento pleno. São oito meses que nós estamos, desde o início, já com algum atendimento, né? Nós fechamos esse mês, isso é interessante passar, nós fechamos esse mês com mais de 4 mil atendimentos, né? Então, já estamos ali tendo uma média de quase 150 atendimentos por dia. E a gente vai chegar, quando estiver pleno, são 20.070 atendimentos que nós temos que disponibilizar para a rede. Então, esse processo vai levar, no máximo, nós temos por contrato a obrigação de, no máximo, em oito meses, estar fornecendo os 20.000 atendimentos. Que bom! E vamos chegar lá, se Deus quiser. Ai, a gente espera, que a gente sempre fala, né? O ideal seria que as pessoas não procurassem, né? No hospital, mas se faz necessário, né, Demetri? É a demanda. A gente está aqui para atender uma demanda, para atender uma carência, né? Que é a alta complexidade. E estamos fazendo frente a essa demanda. O Estado, o compromisso do Estado com toda a região, a Secretaria do Estado de Saúde, a gente disponibilizar. E toda a rede, o SUS, já coloquei da outra vez, que eu vim aqui, a gente é amante do SUS mesmo. Porque é um sistema muito bem, quando ele é bem organizado, quando ele é bem, ele é efetivo, ele faz chegar à população aquilo que ela está precisando. E saúde é importante. Pois é, e é interessante, né, Demetrius, quando você coloca isso, que você é um amante do SUS, que o SUS dá certo. Porque a gente vê tantas críticas ao SUS, mas eu sempre falo, né? As pessoas acham, ah, porque a SUS é de graça. Não, você paga os impostos para ter o atendimento, né? E o que falta é uma boa administração, uma boa gestão. A partir do momento que você tem uma boa gestão, que faz o negócio acontecer, você tem o melhor atendimento. De graça, de graça não, porque você já paga os impostos para ter isso, né? É um retorno daquilo que você está sendo obrigado a contribuir. Então, e isso é um direito, né? É a hora que a saúde é uma questão de direito. Então, quando você tem essa questão de vontade política, boa gestão e transparência, você consegue devolver para a comunidade aquilo que ela comprou, entre aspas, né? O que a gente vê é que, infelizmente, desviam tanto dinheiro da saúde pública, que é por isso que não tem o atendimento que a população merece e que deve ter. Mas quando tem honestidade, boa gestão, tem tudo para dar certo, né? Demetrius, agora falando sobre os profissionais. Vocês já conseguiram contratar todos os profissionais? Como que tem sido essa questão dos médicos, dos funcionários? Sim, tivemos a grata surpresa. Nós esperávamos uma maior dificuldade para conseguirmos esses profissionais. Dada a pujança aqui dos serviços e da demanda das grandes fábricas celulose, a gente esperava ter mais dificuldade. Mas, graças a Deus, nós temos um sistema no site www.institutoacua.org.br. Nesse site, a gente disponibiliza as vagas e as pessoas podem fazer a inscrição. E aí, para cada vaga, a gente faz pelo menos três ou quatro entrevistas para cada vaga. E temos tido, na parte administrativa, principalmente, bastante disponibilidade de profissionais. Estamos com todo o quadro contratado. E na vaga de enfermagem, nós temos conseguido também prover todos os funcionários que precisamos. Nós estamos agora abrindo, essa semana, semana que vem, um processo maior para a obtenção dos profissionais de enfermagem. Entendeu? Então, é o momento, aquele funcionário que, de repente, não foi selecionado ainda, mas participar novamente. E a gente vai chamar para a inscrição. E vamos fechar agora, em agosto e início de setembro, praticamente 90% do corpo de profissionais que nós utilizaremos. Quantos profissionais já foram contratados? Foram contratados em torno de 160, 170 profissionais. E vamos, agora nessa fase, chegar a mais de 400. Então, a partir de setembro, a gente já deve estar com... E esses médicos especialistas, vocês têm conseguido? Aí é outra luta. Porque a gente sabe que tem uma dificuldade, inclusive, pediatria, né? Tem algumas especialidades que é difícil conseguir, né? O Instituto Aqua, ele atua na questão médica, da seguinte forma, ele contrata empresas, ele tem todo o pool de serviços que ele precisa realizar. Ele contrata a empresa, ele lança no mercado, nesse site que eu te falei, tem lá editais, e a gente... Aí as pessoas se habilitam, né? As empresas médicas se habilitam para pegar esses serviços que a gente faz. Então, é feita a seleção, pelo menor preço, pela melhor qualidade, e é feito um termo de referência, e a gente contrata uma empresa que se responsabilizará pelos serviços. Entendeu? Então, essa empresa, ela tem obrigações, são empresas médicas, dentro de serviços médicos, essa empresa, normalmente, ela tem um corpo de profissionais, já uma equipe montada. Então, não tivemos dificuldade, até o presente momento, não tivemos dificuldade. E ela, essa empresa, normalmente, ela vem na cidade, em vez de ela trazer o corpo dela lá de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de onde quer que ela seja, em vez de trazer esses profissionais de lá, que é mais caro para ela, ela vem na cidade e procura os profissionais da cidade para ver quem é, quem se habilita a prestar o serviço. Então, a gente consegue pagar um preço justo, e tem uma concorrência saudável, e até o presente momento, não temos tido problema nenhum. Estamos todos os profissionais disponibilizados, em tempo real, de acordo com o nosso contrato. Que bom, né, Demetrius? A gente fica contente em saber que o Hospital Regional vai se tornando uma realidade, né? A gente que esperou tanto tempo, né? A população de Três Lagos esperou tanto tempo por esse hospital, e está aí, já iniciando os seus atendimentos, ainda por etapas, por fase, conforme já foi programado, né? E essa semana, inclusive, a gente até conversou com o pessoal também do Hospital Auxiliadora, e eles falavam da importância dessa parceria do Hospital Regional, porque não é uma concorrência, pelo contrário, um veio para somar com o outro, diminuir a demanda do Hospital Auxiliadora, que a gente sabe que tinha uma demanda, tem ainda uma demanda muito grande. Então, é para isso, né? Os serviços que são oferecidos no um, não são oferecidos no outro, e assim a gente vai regionalizando a saúde, né? Acaba havendo uma simbiose, né? São alguns procedimentos, e de repente, havia demanda, e que o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora não tinha condição de fazer. E a gente vai ter, por exemplo, a cardiologia de alta complexidade, eles têm alguma coisa em cardiologia, eles têm hemodinâmica, mas a gente não vai concorrer. E, por exemplo, tem até uma situação bastante interessante, com os dois serviços de UTI pediátrica, que nós vamos ter, e UTI neonatal que eles têm, nós conseguimos trazer uma cirurgia pediátrica, um grupo de cirurgia pediátrica para a cidade. Então, se fosse só o nosso serviço, ou só o serviço deles, de repente, a gente não conseguiria. Então, assim, existe um mercado, infelizmente, na saúde, não para de crescer, e saúde, quanto mais você dá, mais você tem, né? Porque o idoso vai conseguir, vai precisar dela. Então, existe um mercado, é um hospital muito bem organizado e preparado, e nós vamos estar num lixo, numa situação, numa demanda, atendendo uma demanda, e eles em outra. e, de repente, alguma coisa, tem os pacientes também não SUS, eu vou estar exclusivamente voltado para o SUS, eles têm outros pacientes de convênios e particulares. Então, existe uma simbiose aí. Muito bom isso. Demetrius, eu quero agradecer pela tua presença, muito bom, espaço que está sempre aberto para o Hospital Regional, porque a gente sabe da importância da informação, das pessoas terem conhecimento, em saber quando buscar o Hospital Regional, quando não buscar, isso é fundamental. E a gente fica torcendo para que vocês consigam cumprir todas essas etapas, porque a gente sabe da importância do Hospital Regional, viu? Em nome do Instituto Aqua, eu quero deixar aqui a minha gratidão, não só a vocês por esse acolhimento, mas a toda a população, a gente tem se sentido muito bem acolhido e tem sido uma satisfação poder contribuir com esse projeto. Inclusive, falando em contribuir, agora em agosto, já vão estar disponibilizando mais de 600 ultrassom, ecografia e ultrassom geral, e vamos estar implementando também os exames de colonoscopia e endoscopia. Então, estamos num processo ali bastante efervescente de procedimento, disponibilização de procedimento e de organização administrativa para fazer. E é uma satisfação mesmo contribuir com essa população com toda a Costa Leste. Tem mais uma informação que o Igor está passando aqui para a gente? Sim. O telefone, nós temos o telefone de contato lá do nosso PABX, que é o 4042-1590. Já está instalado, funcionando. Já está funcionando. Ah, que legal. Quem precisar fazer o contato, depois a gente vai divulgar mais esse telefone. Estamos lá à disposição. E registro novamente a nossa gratidão ao Instituto Aqua, foi muito bem recebido aqui, e esperamos e isso aumenta o nosso compromisso com a população. E vamos cumprir cada um deles. Muito obrigada, viu? Nós é que agradecemos.